Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui então um addon muito legal para o nosso Mine E esse addon aqui rapaziada é o nosso Y Biomes, tá? Então mano, é um addon muito top que tá aqui então atualizado aqui pra versão 1.21, tá? Então vai funcionar na versão 1.20 e também aqui na nova versão aí, cara, da 1.21, tá? Então mano, pode estar lá de boa aí que vai funcionar, tá? Esse addon aqui ele é muito legal, vocês vão curtir muito aí Então pra quem não conhece né, a gente vai estar vendo junto aqui então esse addon que cara, tem muito bioma novo e também vários animais, tá? Ele muda bastante aí o aspecto aí do seu mundo Eu vou deixar pra vocês aí então o download na descrição, então cara, baixa aí que vale muito a pena Deixa o like aí no vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Então é isso né, sem mais isolação E bora começar aqui então galera, eu já criei aqui então o mundo e já, cara, já spawnei aqui num bioma, tá? Que é esse aqui ó, que inclusive é muito bonito Tem essas árvores cara, grandona, olha isso mano, tem muita madeira cara nessas árvores aqui ó, bem grande né? E também essas folhas aqui brancas tá ó, bem bonitinha né? Então cara, é um bioma muito legal Já tem até aqui um novo animal ó, fica aqui então pulando ó, que legal Então é isso, já dei sorte né cara, de achar logo um bioma aqui de cara Bom, nesse addon vai ter muitos animais como eu falei tá, é muito mesmo E também vai ter aqui então mais de 20 biomas Então cara, é bastante bioma, dá pra você tá explorando bastante aí no seu mundo É um addon bem interessante, muito legalzinho aí de aventura né cara Como se fosse de aventura, já que é meio que uma aventura, exploração aí tá Então é isso, agora eu vou tentar aqui então achar um outro bioma aí É pra gente tá vendo tá E galera, já achei aqui então outro bioma Inclusive cara, esse outro bioma aqui é um dos que eu mais acho bonito beleza ó Tem essas árvores aqui ó, com meio que colorida né cara Com várias cores ó, bem bonita Aqui também no chão cara, tem umas folhas ó É, tem pedra aí também tá Então mano, é muito bem detalhada né cara, esse addon aqui E tá muito legal beleza Tem animais aqui também tá, não sei se eu vou conseguir achar algum animal aqui novo É, nesse bioma aqui, mas tem sim beleza Eu também coloquei aqui então umas shades Então cara, o mundo vai ficar um pouco mais bonito né Pode ver cara, que tem aqui olha, movimentação tá ó Nas folhas, é, nas árvores aqui também acho que vai ter, deixa eu ver É, do addon não vai ter tá É, das árvores aí normal vai ter beleza ó Mas ok então cara, olha isso, o aspecto fica bem bonito né É umas shades bem levinha cara, que eu curto muito Que é a Yumi Ship tá É a shades que eu utilizo aí E a que é o mais curto, já que ela é bem leve E ela é bem bonitinha beleza Então é isso, esse aqui então é o bioma aí cara Eu não sei o nome desse bioma tá, mas ok Agora eu vou tá aí tentando achar outro bioma aí tá Ó galera, dei sorte mano, que aqui do lado cara Olha isso, já tem aqui então outro bioma tá É, aqui no caso, o meu mundo tá travando Porque eu aumentei aqui então a renderização tá Então é normal travar aí né Olha isso galera, se liga só Se eu ver aqui então em vídeo Olha isso, a renderização aqui então tá no 17 Eu gosto de deixar aqui no 8 né Que aí não trava beleza ó Se liga só, vou voltar aqui então pro jogo E agora tá lisinho aqui então tá É se aumentar cara, vai travar então É bom você deixar, é um pouquinho baixo né Só pra não tá aí travando Mas ok, tem aqui então o esquilo cara Olha isso, o esquilozinho aqui ó, bonitinho né Tem aqui também cogumelo Mano, esse aqui é bem bonitinho também tá, esse bioma aqui ó Tem umas flores aí também diferentes tá ó Nesse, nesse bioma aqui tá Então cara, é um bioma bem bonitinho E muito legalzinho tá ó É meio que uma árvore colada aí com a outra ó É bem top né cara, bem diferente aí né Então é um outro bioma aí muito bacana Pra você explorar beleza E nesse ador, como eu falei pra vocês Vai ter muitos animais aí também tá Então por exemplo cara Se você vir aqui ó Na parte aqui então dos mobs Olha isso mano, vai ter aqui então bastante ovinho Que então novo Que no caso é dos nossos aqui animais novos Beleza, então olha isso Os ovinhos que vão ser novos vão tá aqui então escrito Y Bioma Scraft ali tá ó Então dá pra você tá sabendo aí E ok, então o primeiro vai ser esse aqui ó Que no caso é o nosso esquilo tá ó Olha o esquilo rapaziada Eu não sei se tem outras cores tá Eu acho que não Mas ele é bem bonitinho tá Também tem aqui então as borboletas Que vai ter aqui então várias cores beleza Elas são muito bonitinhas cara Muito legalzinha Inclusive na minha opinião já era pra ter aí no Mine né cara Borboleta aí Mas ok, também tem aqui então Deixa eu ver qual bicho que é esse É o Bagre rapaziada Olha isso Vai ter aqui então o Bagre Também tem aqui então a Carpa né cara Vai ter aqui então alguns peixes né Novo aí Bom, vamos ter aqui então o Canário né cara Que é um pássaro aí ó Muito legal também tá Tem outras cores aí também beleza ó E agora cara Um animalzinho que eu acho muito legal Que é a Joaninha tá E eles vão ter aqui então animaçõezinhas tá Então cada um deles vão ter um tipo de animaçõezinha A Joaninha ela abre aqui então a asinha tá É muito legalzinha E ela é bem bonitinha também beleza Bom, também tem aqui então o Caracol tá Que ele é bem devagarzinho E ele mexe o olhinho ali também tá E ok ó Olha isso mano Como é que ele anda cara Que legal né Também tem aqui então o Servo O Servo aqui Nossa tem como abrir cara O Servo olha isso Não entendi muito bem não Mas ok Também tem aqui então os Vagalume tá rapaziada Bom, continuando aqui então Vai ter aqui mais Mops né cara Faltou aqui então 3 E aqui no seu inventário Vai ter muita coisa nova tá ó Vai ter aqui então as flores aí novas tá É vai ter aqui também cara Esse vidro aqui ó É que você pode vir aqui E tá pegando aqui então o Mob tá Então você pode vir aqui ó E colocar aqui então aqui dentro Aí eu capturei aqui então a Joaninha tá Então você pode literalmente cara Capturar aqui então os Mops aí Só o nosso Servo aqui que eu acho que não tem como né Obviamente né cara Ele não vai caber aqui dentro Pode ver cara que tem aqui então as borboletas A Joaninha Tem aqui também o Vagalume tá Vai ter aqui também outro tipo de item né cara Por exemplo aqui então Essa casca aqui ó De caracol É vai ter aqui também a Gosma né cara De caracol E vai ter aqui também barco né cara Novo ó Tem dois barcos ali tá Então mano É um adub bem interessante Muito legalzinho Faltou aqui então esses 3 Mops ó Que é o Guaxinim A borboleta né cara Ó um outro tipo de borboleta né cara Infectada aqui ó Bem bonita ela E a Largata aqui também tá ó Que ela é pequenininha E muito legalzinha tá Galera se liga só mano O pássaro cara Ele vai tá aqui então comendo a Largata tá Eu só não sei se vai dar pra gente tá vendo aqui ó Mas eu tinha visto aí O pássaro comendo a Largata tá Mas é isso então né galera Esse aqui então é o Adam Deixa o like aí no vídeo E também se inscreve no canal Se você aí não for inscrito Qualquer dúvida cara Pode comentar aqui embaixo aí Que eu te ajudo né Se você não conseguir baixar Ou então se você não conseguir instalar O Servo ele também pula tá Então ele vai tá aí pulando De um lugar para o outro Ó o pássaro comendo aqui então a Largata galera Matou aqui então a Largata Esse então né galera Valeu, falouzinha, fui!